Oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo para tentar detectar um problema que eu estava na minha televisão que ela começou com um problema de imagem a imagem dela ficava ruim como se fosse uma TV analógica mas ela é Full HD, 3D, ela não tem motivo para ficar com a imagem tão ruim como estava eu levei um técnico, ele me disse que o problema seria essa placa, a placa fonte e me cobrou 700 reais, como no momento eu não estou em condições eu resolvi trazer a televisão para casa e eu pesquisando na internet, eu vi o preço dela, dessa placa e comprei ela a partir de 150 reais e resolvi trocar, eu troquei, ela é muito simples você tirando a tampa dela, você já dá acesso a essa parte das placas essa é a placa central e essa é a placa fonte aí eu troquei a placa, eu comprei, ela foi substituída a outra está aqui porém o motivo continuou o mesmo ainda, o problema aí eu pesquisando na internet, eu vi que o problema está nessa placa foi o que eu fiz, aí eu comprei a outra placa agora ela está aqui eu vou colocar e vamos ver se melhora né o problema dela, ela estava ah, ao passar do tempo né ela começou a imagem piorar, piorar até que ela não ligava mais ela só piscava o LED umas 4 vezes e apagava e não dava sinal nenhum de vez em quando aparecia o sinal da LG na tela inteira assim né, vem no meio da tela mas ela não ligava mesmo assim aí, depois que eu troquei essa placa, ela continuou com o mesmo problema então o problema não é a placa fonte aí agora eu vou trocar essa placa aqui e vamos ver se ela melhora né eu espero que melhora aí daqui a pouco eu volto para para a gente ver se melhorou então voltando aqui vou mostrar como é fácil tirar ela eu tirei os parafusos né 4 parafusos que fica aqui nas extremidades e aqui só esses 4 parafusos você já deixa ela solta então já fica mais fácil aí aqui você solta as fitas dela tem uma travinha aqui que você puxa ela para cá para cá aí você, ela fica solta é só puxar que ela sai mesmo do modo outro puxa aqui já fica solto e aqui esses pluguinhos aqui você puxa é bom com as duas mãos eu vou tirar com as duas mãos daqui a pouco eu mostro pronto pessoal tirei aqui já esse pluginho e esse pluginho tirando esses dois a placa já está solta já tirei agora vou colocar essa para lá e vou colocar essa aqui agora aí eu vou precisar das duas mãos de novo para me ligar daqui a pouco eu volto pronto pessoal já liguei as fitinhas aqui abaixei a travinha depois liguei esse alimentador e esse daqui agora eu vou fechar ela não vou fechar não eu vou energizar ela e vamos ver se dá resultado aí pessoal agora ela ligou pelo menos pelo menos não agora aparentemente ela está boa ela está aparecendo a parte do controle para a configuração inicial que antes ela não aparecia só apareceu o símbolo do LG e agora eu vou ligar ela vou fechar ela e vou pendurar para começar a configuração daqui a pouco eu mostro ela funcionando pronto pessoal é isso aí ó ela ficou boa então se alguém tiver passando tiver com o mesmo problema que eu da imagem começar a ficar ruim aí depois ela não querer ligar mais ficar com a tela escura e só piscar o led o problema não vai ser a fonte não troca a placa fonte porque eu já fiz isso eu vi alguns tutoriais no youtube também e não resolveu trocar a placa fonte o problema é a placa central mesmo e não é muito caro não gente pode trocar que se tiver os mesmos sintomas ela vai vai funcionar também beleza pessoal qualquer dúvida escreve embaixo inscreva no canal para qualquer dúvida futura responder beleza obrigado pessoal